Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Dia 20 de março de 2021, temos o equinócio de outono. Equinócio de outono é quando chega o outono, não diga. Vamos entender o que acontece, que de repente é outono. Sábado, 6h37 da manhã, é outono, pelo menos aqui no Hemisfério Sul. Se você estiver no Hemisfério Norte, é equinócio de primavera. Não pode ser outono ou primavera em toda a Terra, assim como não pode ser verão ou inverno também. Se em um hemisfério é uma estação do ano, no outro hemisfério tem que ser estação oposta. Verão é o oposto do inverno e outono é o oposto de primavera. Mas, o que acontece no outono? Antes, vou falar por que ocorre o equinócio de outono e ainda no dia 20 de março de 2021. É? É? Veja essa imagem. No centro temos o sol. Ele é quente pra caramba e grande também. Em azul temos a Terra. A Terra é azul. Você está vendo quatro terras. Mas, só tem uma. As quatro terras é só para elucidar. O traço vermelho é a linha do equipador. É ela que separa os dois hemisférios da Terra. O norte e o sul. O traço branco eu coloquei aqui para representar o eixo da Terra. Veja que esse eixo é inclinado. É essa inclinação. A responsável pelas estações do ano. Nossa, só isso? Não. Vamos continuar. Veja que no solstício, aqui, nesse solstício, o sol está iluminando mais o hemisfério norte do que o sul. Mais sol no hemisfério norte? É verão. E no sul é inverno. Pois está recebendo menos sol. Legal, não? Vamos ao equinócio. O vídeo é sobre equinócio. Equinócio de outono. Veja que no equinócio, a inclinação da Terra não afeta a distribuição de luz da Terra. Então, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul recebem a mesma quantidade de luz do sol. Como aqui no hemisfério sul estamos saindo do verão, é outono. A estação intermediária é entre o verão e o inverno. E no hemisfério norte é primavera. A estação intermediária é entre o inverno e o verão. Nessas horas. Então, além da inclinação da Terra, a posição da Terra em relação ao sol também é a causadora das estações do ano. Você percebeu que as sequências das estações também interferem. Por isso que temos o outono saindo do verão, entrando no inverno. E a primavera saindo do inverno, entrando no verão. Se não fosse assim, outono e primavera seriam a mesma coisa. Você pode ver o outono nesse sábado, sabia? Como que pode ver o outono? Bem, não seria exatamente ver. Se bem que uma vez que é outono, você estaria vendo o outono. No outono, as folhas das árvores caem. Aqui onde estou, elas caem durante todo o ano. É sério. No Atacama também tem outono. Só que lá as folhas não caem. Então o negócio é o seguinte. Nesse sábado, dia 20 de março, levante cedo. Cedo o suficiente para ver o nascer do sol. Marque o ponto onde o sol está nascendo. Só não vale riscar o muro com o carvão. Se riscar com o carvão, você pode levar bronca. Se você levantar mais cedo do que o nascer do sol, verá indo o alinhamento de Saturno, Júpiter e Mercúrio ao leste. É incrível. Esse ponto que você marcou é exatamente onde fica o leste. Eu gosto do leste. O leste é legal. Faça algumas coisas legais durante o dia e quando o dia afindar, o sol vai se pôr exatamente no oeste. Marque esse ponto também. Viu como é fácil descobrir o leste e o oeste? Agora, o norte e o sul é por sua conta. Seja criativa e diga aí nos comentários como você faria para descobrir o norte e o sul. O sol nasce desse outono em peixes. Isso quer dizer que você, por mais que procure, não vai conseguir ver peixes só na peixaria. Espero que goste do vídeo. Faça sua pergunta se ficou com dúvidas. Neste canal, não há dúvidas. Só dívidas. Pague seu boleto. Que pague seu boleto o quê? Deixe seu like, aquele poderoso like. Inscreva-se no canal. Se gostou e até a próxima. Fui! O que faria o faraó se fizesse farinha? O que faria o faraó se fizesse farinha? O que faria o faraó se fizesse farinha? Obrigado.